Para uma notícia de última hora, a informação de que um motorista de aplicativo foi raptado e morto. Esse caso aconteceu na noite de ontem e a gente vai ao vivo com o Betinho Nascimento para que ele possa contar para a gente quais são as informações da polícia até o momento de mais um motorista de aplicativo morto aqui na capital. Betinho, bom dia! É isso, Anny. Infelizmente, mais um trabalhador que acaba morrendo por conta da criminalidade. Bom dia para você, bom dia para a Paraíba inteira, começando mais uma semana e pedindo a Deus que abençoe toda a nossa população e que proteja a gente porque está difícil. Motorista de aplicativo, Anny, Thomas Magno da Silva, 36 anos de idade. Saiu para trabalhar, levar o pão de cada dia para a casa dele e infelizmente deu aí de cara com um bandido. Ele foi sequestrado, essa vítima foi sequestrada e em Gramami o corpo dele foi jogado. A perícia analisou o local, analisou o corpo da vítima, ele foi morto com uma facada na região da axila e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Aqui ao meu lado o carro da vítima que foi encontrado já nos funcionários dois pela polícia militar. E agora os procedimentos que vão ser realizados através da perícia, inclusive, que vai acontecer neste momento. A equipe da perícia chegando aqui no local, que vai analisar todo o veículo abandonado e aí fazer aquele trabalho para encontrar esses homens, né? Essas pessoas que cometeram este crime, que tiraram a vida de mais um trabalhador. A polícia civil encontrou alguns indícios acerca do que pode ter acontecido, de quem são esses homens e já estão investigando. E os policiais contaram que a carteira e o celular da vítima, do Thomas Magno da Silva, de 36 anos de idade, acabou sendo levada aí durante essa ação, esse sequestro e esse assalto que aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira. Inclusive a gente vai ouvir agora o que o perito fala acerca deste crime que aconteceu aqui em Jopessoa. A única informação que a gente tem é que se trata de uma pessoa de sexo masculino. Encontramos alguns pertences, uma chave de residência, uma chave de moto. E o que a gente pode entender é que o fato não começou exatamente aqui onde eu estava, começou a uns 30 metros daqui, na outra esquina aqui dessa região. E a gente não tinha nenhuma outra informação da vítima. Houve luta corporal? Aparentemente não, porque a vítima só recebeu um golpe de arma branca, não sei exatamente o tipo, na região da axila direita. E é isso, não havia sinais de luta na vítima, nas mãos, nos braços, e apenas essa lesão. Desesperado, o pai da vítima conversou com os policiais, disse ao delegado que o filho não tinha envolvimento na criminalidade, que de fato era mais um trabalhador, mais uma pessoa que tinha saído de casa neste veículo, a qual está sendo periciado mais uma vez. Agora, na verdade, a perícia no veículo vai acontecer a partir de agora. Todo um trabalho que o Instituto de Polícia Científica faz junto à Polícia Civil. E todas as informações levantadas aqui no carro serão repassadas para a Polícia Civil, Delegacia de Homicídios, que vai investigar mais uma vez, mais um homicídio, tendo como vítima, mais uma vez, o motorista por aplicativo aqui em João Pessoa. A gente sabe que à noite, durante a madrugada, os aplicativos acabam pagando mais. E aí as pessoas se arriscam mais para levar, de fato, o pão de cada dia, o pão para a família, a alimentação. Infelizmente, acontece isso, porque esses criminosos estão à solta e a gente acredita muito agora no trabalho da polícia. Após esse processo, recebendo todas as informações, a Delegacia de Homicídios aqui de uma pessoa, Polícia Civil, que vai investigar esse caso, reforçando para a população, para quem está em casa, qualquer informação. É importante repassar para a Polícia Civil, através do 197, o DIC de Denúncia, não precisa se identificar, é só, de fato, relatar qualquer informação para ajudar aí, nesse processo investigativo. Anny, volto contigo. Obrigada, viu, Betinho? A gente vai seguir acompanhando todo esse caso bem de perto. Foi um caso das últimas horas, é o caso mais recente e com muito mistério até o momento. Há um forte indício de que seja mesmo um latrocínio, mas vamos aguardar aí a investigação da polícia e a gente vai atualizando você ao longo da nossa programação. 7 e 15, a violência não para, minha gente.